Eu tenho uma vizinha, seu nome é Joaquina É uma fomiga bem trabalhadora Que sempre está ocupada, levando a toda hora Comida na sua casa, é uma boa senhora Tem folhas e calhinhos, pedrinhas e bichinhos Que ela nunca para de levar E quando eu vejo ela, me fala apressada Desculpa, mas hoje não posso conversar Joa, 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 Joaquina Escuta por favor Joa, 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 Joaquina Viver brincando um pouco é melhor Se rila meu vizinho, um grilo divertido Que canta muito lindo quando eu passo E eu tão ocupada Trabalho e trabalho Andando e caminhando Mas eu não paro Também eu gostaria De brincar com ele um dia Cantar e dançar Sem parar Não quero que ele pense Que eu sou uma fomiga Que só pensa o dia inteiro em trabalhar Joa, 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 Joaquina Escuta por favor Joa, 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 Joaquina Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 sim Viver brincando como é melhor Sim! Na outra noite adivinha o que aconteceu Eu estava triste e não podia adormecer E ouvi uma música que vinha do jardim Abri a janela e adivinho o que descobri No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Ai grilo João, ai grilo João Ai grilo João Com seu canto todas as penas se vão Ai grilo João, ai grilo João No meio da grama em alvoroço e feliz Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho Que dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho Faço cinco e dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho Faço cinco e dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho Faço cinco e dou um beijinho Faço cinco e dou um beijinho Mais um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, deixo um olhinho Faço cinco e dou um beijo Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo, te dou um sorriso, pisca um olhinho, faço cinco, te faço rir E dou um beijinho, faço um carinho, quero um abraço, mais um beijinho Quem é que está? De parabéns, quem é que está? De parabéns Aranha pequenina subiu pelo balcão Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a aranha pequenina outra vez subiu A grande aranha subiu pela varanda Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a grande aranha outra vez subiu Aranha com soluço subiu pelo balcão Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a aranha com soluço outra vez subiu Aranha com soluço outra vez subiu pela varanda Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou E a aranha com soluço outra vez subiu pela varanda Veio a chuva e ela caiu no chão O sol saiu, a água secou e a aranha resfriada Aranha com soluço outra vez subiu pela varanda Veio a chuva e ela caiu no chão Aranha com soluço outra vez subiu pela varanda Veio a chuva e ela caiu no chão Aranha com soluço outra vez subiu pela varanda Veio a chuva e ela caiu no chão Uma lagarta amarela Embaixo de um fungo morava Bem aí no meio do galho Tinha escondida sua cama Comia pedaços de folhas Pegava o sol numa boa Gostava de sair e olhar Aos bichinhos que podiam voar E que não serei como eles Perguntava olhando ao céu Por que eu terei que me arrastar Tudo que eu quero voar O dia aconteceu um fato Ela tava com o corpo inchado Não tinha vontade de sair Ela só queria dormir Vestiu uma camisola de seta Ficou num caçulo só ela O inverno inteiro dormiu E com asas ela acordou Agora eu já posso voar Como um torto voar Porfoleta eu sou Com minhas asas Eu vou E o fim Bichinho, bichinho Que caminha, inha, inha Com as patinhas, inhas, inhas, tão fininhas Sim! Vai subindo, indo, indo, indo Tão devagarzinhozinho Até a última pétala do jasmin Coça, coça, coça Sua cabeça, essa, essa O seu joelhinho, inho, inho E a barriga Sim! Ele se estica, se sacote, corte, corte Espirra está coçando o seu nariz Ah, tis! Bichinho, inho, inho Ele é tão pequenininho Inho, inho Até que ele parece um beijozinho Sim! Olhando lá de cima para baixo Ele vai descer de novo com cuidado Outra vez Outra vez! Ele vai descendo pelo galho, galho, galho Com paciência, ciência, ciência até o fim Fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho, inho Com suas patinhas de fiozinho Sim! Ele vai descendo pelo galho, galho, galho Com paciência, ciência, ciência até o fim Fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho, inho Com suas patinhas de fiozinho Sim! Com a, 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 a Minha casa é de cristal Com e, 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 e Minha casa é de papel Com o i, 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 i Minha casa é de mafio Com o, 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 o Ela é de papelão Com o u, o, 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 o Ela é de papelão Com a, 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 a Comprimento a minha mãe Com o e, 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 e Comprimento com o pé Com o i, 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 i Comprimenta meu nariz Com o, 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 o Cumprimenta minha voz Com o, 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 o Cumprimenta meu amor